As fitas gravadas com a conversa entre o piloto do avião e a torre de controle do aeroporto de Guarulhos vão ser a principal peça da investigação do Departamento de Aviação Civil para descobrir o que provocou o acidente. O que já se sabe é que o piloto do avião fez uma manobra irregular ao se aproximar do aeroporto. O avião Learjet, prefixo PTLSD, saiu às 9h35 da noite de sábado de Brasília, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo. Às 11h20, pouco antes de tocar o solo, o piloto avisou que iria arremeter, o que significa desistir do pouso e subir de novo. Segundo o Serviço Regional de Proteção ao Voo, as gravações mostram que o avião vinha muito alto e rápido demais. Como o pouso não poderia ser feito com segurança, o piloto desistiu de descer, o que é um procedimento correto e comum. Neste momento, a torre de controle informou que, para reiniciar a manobra de pouso, o piloto deveria seguir pela direita rumo à Via Dutra. Mas o piloto avisou que iria para a esquerda, onde fica a Serra da Cantareira. Ele disse também que tinha condições visuais para prosseguir o voo. Pelas regras de tráfego aéreo internacionais, nesses casos, o piloto assume a responsabilidade de desviar de obstáculos ou outras aeronaves. Minutos depois, o avião se chocou contra o morro. Ali é um terreno irregular, alto, e que exige cuidado. Se o tripulante mantém a separação que ele deve manter, em condições visuais, não afetaria, em princípio, a segurança de voo. Acontece que deve ter ocorrido a perda dessa condição de visibilidade e foi o que ocasionou o acidente. Os destroços do Learjet foram encontrados pelo helicóptero da Rede Globo no domingo, quando amanheceu. O local do acidente fica a apenas 2 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. O avião caiu numa região de mata fechada no Parque Estadual da Cantareira, a 1.200 metros de altitude. Durante a queda, o aparelho abriu uma enorme clareira entre as árvores. Pedaços ficaram espalhados numa área de 100 metros de extensão. As equipes de resgate fizeram uma caminhada de 3 quilômetros no meio da floresta até conseguir encontrar os corpos. Estavam no avião Alexander Alves, o Dinho, 25 anos, vocalista dos Mamonas Assassinas. Júlio César Barbosa, 27 anos, tecladista. Alberto Riroto, 25 anos, guitarrista. Sérgio Reis de Oliveira, 26 anos, baterista. Samuel de Oliveira, 22 anos, baixista. Sérgio Saturnino Porto, segurança. Isaac Solto, ajudante de palco. O piloto Jorge Luiz Martins, de 30 anos. E o copiloto Alberto Yoshiumi Taqueda, de 24 anos. Não sobrou quase nada do avião. Os corpos muito mutilados foram instados de um helicóptero. Um a um, porque não havia como fazer o transporte pela mata. Todos foram levados até uma pedreira ao pé do morro, onde dezenas de fãs acompanhavam o resgate. No final da manhã, a operação estava encerrada. Não havia nenhum sobrevivente. Até o momento, a comissão que investiga as causas do acidente tem certeza de que a visibilidade era boa e o vento era fraco. Segundo a comissão, os radares e equipamentos da torre de controle do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, estavam funcionando normalmente. E que o piloto não informou a existência de qualquer problema na aeronave. O relatório final sobre as causas do acidente com o avião que transportava a banda Mamonas Assassinas só sai em 90 dias.